A Polícia Militar do Paraná vai receber novas motos, hein? Os veículos avaliados em cerca de R$ 75 mil, cada um, foram comprados pelo governo do Estado. As motos são de alta potência, com motor, é aquele bicilíndrico, né, paralelo de 80 cavalos e 850 cilindrados. É uma tona mesmo, hein? Um dos pontos altos do modelo é a tecnologia embarcada. Diversas siglas e também funcionalidades auxiliam o piloto ali, né? As motocicletas devem ser entregues nos próximos dias. Olha o tamanho dessas motos. Não, isso é moto, viu? Não é aquelas gareles, não, pessoal. Isso é moto mesmo. Quero ver o bandido correr agora. Bandido correr, a polícia vai atrás, hein? É cara, hein? É cara, motos. R$ 75,00, cada moto dessa aí. Mas para combater o crime com eficácia, vale a pena, cara. Vale a pena. Dinheiro gasto para combater a criminalidade. De embora essas motos aí, depois de um ano, já vai ter rodado 750 milhões de quilômetros e um bagaço, né? Porque viatura é um ano, cara. O prazo de validade dela é um ano. Passou de um ano. Ou você acha que o policial vai andar assim, bem a 10 por hora, ó, eu não posso nem sujar a moto. Rapaz, na hora da perseguição, não enxerga semáforo, não tem quebra-mola, não tem estado de chão. É para isso que funciona. Viatura é para isso mesmo. Mas para combater o crime, vale muito a pena. E os policiais vão para cima. A ladrãozada que vai querer vazar com as motos dessa aí, não adianta. Pode parar, viu, Rafa? Imagina uma perseguição, um cara de moto ou de carro e aquele monte de polícia com as motos dessa aí. Só encosta e fala, perdeu. Não adianta correr. Não adianta correr. Obrigado.